Olá, eu sou o Diego Pessoa, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Escola da Havaneira. Hoje eu estou na Fazenda Cheiro da Mata, em terra de areia, olha só, conversando com esses dois grandes músicos, dois grandes acordeonistas, que não são irmãos de sangue, mas são irmãos de coração. Já me dá um mate aqui, né? Peraí, olha só. Aqui à minha direita, Volmir Dutra, esse grande músico natural de Santanda do Livramento, eu conheci ele morando em Osório, mas ele passou por outras cidades, depois vai contar pra nós aqui, né? Aliás, vai contar muita história. Ele foi um dos grandes campeões da vacaria, do Fegarte também, né? Premiado, é um grande compositor, um grande músico, tem passagem pelo Jonas Corrêa, quase dois anos, né? Sete anos de Serranos, 17 anos com Criado e Galpão, ao lado, daí onde entra a história aqui, do grande acordeonista Libório também, grande músico natural de Palmares do Sul, terrinha ali pertinho de Osório, conhecido lá em Osório também, né? Um dos fundadores do Vozes do Vento, passou pelos Araganos, sete anos de Araganos, né? 17 anos de Criado e Galpão, com esse cara aqui. A gente estava contando algumas histórias em off, e o legal é como as coisas são interligadas, né? Se cruzam. Se cruzam. O fundador do Vozes do Vento, o JJ, que é a banda que eu toco, também fez parte do Vozes do Vento, né? Segunda geração do Vozes do Vento. Segunda formação do Vozes, né? Isso. E depois, Vozes do Vento e Jonas Corrêa. Exato. Ah, e tu tocou com eles também, né? Então, cara, a gente vai ter muita história pra contar aqui. Esses dois grandes músicos, eles têm na sua veia a identidade do Rio Grande do Sul. Eles tocam a nossa música campeira. Ó, é o seguinte, eu vou parar de falar aqui, eu quero saber de cada um. Primeiro, obrigado por estarem fazendo parte da Escola da Vaneira, estarem contando um pouquinho da história de vocês, da trajetória de cada um. Mas aqui, ó, vamos começar pelo mais velho? Ah, com certeza. Como tu começou, o porquê da gaita? A gente quer saber do início, tá? A Escola da Vaneira tá pronta pra te ouvir. Olha lá. A cordiona surgiu na minha vida meio que natural, assim, porque desde muito pequeno, cara, uns cinco anos eu tinha paixão já por gaita. Cinco, seis anos, você me dá conta do que eu existia no mundo já enxergando gaita, né? Que legal, cara. Então, porque eu sou nascido e criado em instância, né? De Santana do Enveramento, né? Meu pai era capataz de instância, instância na fronteira lá. E lá, a peonada, tinha instrumentos. Sempre aparecia alguém que tocava. Sempre peão, né? Um peão ou outro. Sempre tava trocando os peões. E no galpão, naquela época, não existia nada de luz elétrica, nada. Então, todo mundo conhecia, terminou a lida. Começava a conhecer, terminou a lida. E ia todo mundo pro galpão, tomar chimarrão, na veira do fogo de chão. Campo mesmo. E aí alguém... A vida do campo. É, e tanto que começou a primeira barra do dia, comecei a clarear, já tá todo mundo acordado pra trabalhar. Então, mas era cedo a coisa. No inverno, então, se cresce cedo, já ia pra beira do fogo. E sempre tinha alguém que tinha uma gaita velha ali pra tocar. E alguns não tocavam. Mas ele não tocava nada, só fazia uns barulhos. E aí pegava, um pegava uma lata lá e batia, e virava, e outros cantavam e brincavam ali. E o meu pai adorava aquilo. O meu pai era um capatazes. Tinha a casa separada, né, do galpão. E aí nós íamos pro... Eu, pequenininho, imagina. Eu ia do lado do meu pai e ficava ali. A gente sentava nos bancos ali, nos peleus. E ficava vendo eles cantar e tocar. E eu fiquei com aquele clima, aquele clima da gaita. Mas aí tinha um cara lá que tinha uma gaitinha do oito baixo, pequenininha assim. E ele deixava em cima da cama dele. Era um tratorista. Ele ia pra lavoura. Ia pra lavoura com o trator e eu ficava só cuidando ele ir embora. Quando ele pegava a estrada, eu ficava só ouvindo o ronco do motor do trator. Quando eu não via mais o ronco dele, tão longe, porque era muito grande a fazenda. A sustância é grande. Quando ele sumia mesmo, que eu não ganhei mais. Eu só vinha de tardinho. Eu ia lá pro quarto dele, pegava a gaitinha. Uma gaitinha do oito baixo. Todo mundo já viu essa gaitinha. Uma gaitinha que tem um desaflorzinho na frente. Uma oner. E ele não tocava nada. E aí eu pegava a gaitinha e passava a tarde inteira mexendo nela. Tentando tirar alguma coisa. E a minha mãe ia lá. Queria que eu largasse. Não, tem que largar no pó pra ficar pegando a gaita do rapaz. Vai estragar. Eu digo, não, não tô estragando, mãe. Eu faço direitinho, com jeito. Eu não tô forçando ela, nem nada. Eu não vou estragar. E o pai, quando chegava do campo, também dizia, Ah, tu fica mexendo nas coisas que não é tua. Mas eu, quando eu ouvi o ronco do tatuante novo, eu ia, pegava a gaitinha e eu arrumava a cama. Ele deixava a cama bem estendidinha. Eu arrumava, não deixava nada. Ele deixava a gaitinha do mesmo jeito que tava. Pra ele não saber que eu tinha mexido na gaitinha. A malandragem, né? A malandragem, né? E eu ficava... Então, aquilo passou um tempo. Apareceu um cara lá e... Era na beira... Logo que fizeram o asfalto. Tinha um asfalto de... De Dom Pedrito a Livramento. Tudo era estrada de chão quando eu nasci. Mas aí... Naquela época era estrada de chão. Tinha asfalto. Aí, depois fizeram o asfalto. Eu era criança. Fizeram o asfalto. E passou um cara lá com uma bicicleta. Uma bicicleta zerada dessas... Barra forte, toda bonita. Não, daquelas antigas que lembra que tinha. Aquelas todas cheias de acessórios. Linda a bicicleta. E o cara disse que queria ir pra Dom Pedrito e... Comprar uma passagem do ônibus. E tava muito longe pra ir de bicicleta. Pegou e ofereceu pro pai bem baratinha a bicicleta. Vendeu pro pai a bicicleta. Pai disse, ah, barato assim eu compro. Então, vai dar algum dinheiro. Ele comprou a bicicleta. O pai passou uns dois meses tentando aprender a andar de bicicleta. No asfalto lá. Na descida ele ia. Volta pra pesadar lá. Ele não conseguia equilibrar. E aí ficou. E foi largando a bicicleta. E o cara do trator. Que tinha a gaita. Pai, mas que rica bicicleta essa aí. Me empreste pra eu ir pra casa. E foi. Voltou. Adorou a bicicleta. Pai, mas o senhor podia me vender. Essa bicicleta, o senhor não sabe andar. E pra mim me serve muito. Olha um brinque, cara. Pra mim me serve muito. O senhor não sabe andar de bicicleta. E o pai olhou. Tu troca por aquela gaitinha. Eu não sei andar de bicicleta. Tu não sabe tocar gaita. Eu não sei andar de bicicleta. Tu não sabe tocar gaita. Ou trocar. O guri tá louco por aquela gaitinha. Quer aprender. Aí trocou ela por ela. Não sei. Isso é um bom negócio. Mas hoje tu vê que é um bom negócio. É, é um bom negócio. O taco, senhor. Aí foi tua primeira gaita. Passou lá pra casa. Aí pronto. Aí eu não queria nem dormir mais. Passava só tocando gaita. Gaita. E direto. E aí quando eu aprendi uma coisinha, cara. Eu aprendi um negocinho assim. Eu digo, ah, isso aqui eu não posso esquecer. Eu peguei um dia. Peguei um esmalte da minha mãe. E pintei os botãozinhos que eu tinha feito. Aquela coisa ali. Pra poder fazer todos os dias. Ah, não posso esquecer isso aqui. Eu tinha uma loucura por aprender as coisinhas, cara. E, olha, em um ano eu já tava tocando a ponto da pessoa ver que tinha ritmo já. Já dava a dançar. Pá, fiquei muito feliz. Qual idade tu tinha? Eu tinha seis anos. Tanto que eu fui numa festa, um casamento de campanha lá pra fora, lá numa vila. E o pai botou a gaitinha no carro e levamos. E eu toquei, eu peguei assim pra tocar. Eu tava com vergonha, né? Vai dizer, não, mas toca aquilo que tu toca lá em casa lá, que o pessoal quer ouvir aí. E, pá, fiquei numa felicidade porque eu toquei aquilo que eu tocava, mas eu só tocava em casa. E as pessoas dançaram, cara. Tipo, as pessoas dançam. Pode dançar o que eu toco. Pá, e eu digo, então tá bom, tá legal. É música já. Se tem ritmo que dá pra dançar, já era melhor que o meu pai tocando. Meu pai, pegava ali, ficava quase uma hora. Ficava quase uma hora e não saia nada, nada. Nem esboço, nem de ritmo, de nada. Meu pai, sim, não tinha dó de nada. Olha, ele desafinava até pra andar de bicicleta, como diz o... Tá aí o meu voto, né? Ele trocou a bicicleta, né? Desafinado até pra andar de bicicleta. Então, e daí surgiu. E aí tinha um outro, um cara que foi a minha primeira referência na gaita de botão. E eu ia te perguntar isso, quem foi? E a minha primeira referência na gaita de botão foi um artista chamado Nelson Cardoso. Na época lá, quando eu morava na estância lá, tinha uns bailezinhos por perto da estância lá. E eu me lembro que meu pai ia de trator, tinha um trator na estância. E o pai ia de trator, ele e a mãe, nos bailes. Então, eu botava ali em cima do hidráulico do trator, ali atrás, botava uma tábua, encaixadinha ali, preparava uma tábua. Botava um pelegão, um ou dois, ficava bem fofinho. Ó o poltrono aquilo ali. E a mãe ia sentada ali comigo, comigo no colo. E os bailes de campanha, assim, pra lá, todos tinham um quarto. Um quarto com vários colchões e camas, assim, que era pra levar a grisada. Porque não tinha onde deixar ali, todo mundo levava os filhos nos bailes. E aí a criançada toda ficava, e dava sono, no início do baile ela dava sono e tudo pra lá. Dormia nas camas lá, e eles ficavam bailando. E quando a mãe ia lá, dava um olhar e tal, dormia e tá tranquilo. Sou um dos que lidia o bastante nesses coisas. Que legal, né? É, e eu com... Mas antes disso, isso que aconteceu com o Nelson Cardoso, esse primeiro contato, foi antes até da gaitinha. Foi, eu tinha cinco anos de idade, certamente eu tinha muito pouca idade, cara. Eu era muito pequenininho. Porque era pra eu ir nos bailes e dormir, né? E eu me lembro de um baile do Nelson Cardoso que eu não dormia. Eu me recusei a dormir a noite inteira. E a mãe me levava lá e eu saía. Eu saía de lá do quarto e a gente ficava lá com ela e dava, quero ver o gaiteiro tocar. E o Nelson tava tocando o baile. E o Nelson não teve uma estampa muito boa, assim, bem piochado. A gaita, o peito aqui. E tinha um carisma maravilhoso. O Nelson foi, o cara carismático. E aí ele ficava na frente dele, assim, olhando ele tocar. E o Nelson tocava e fazia assim, bem pertinho de mim. Trazia a gaita, assim, né? Bem na minha cara. Eu ficava enlouquecido de ver ele tocar, né? O que é que vai dormir, né? Deus, cara. E aí eu... E olha como marcou isso, né, cara? Eu passei e... Eu repito isso, cara, que eu fiquei, assim, hipnotizado com a gaita dele. E aquele jeito dele tocar, né? Aquela forma que ele tinha de tocar. Ele tinha uma energia muito boa, cara. Puxava, puxava, cara. E tinha a energia. Então, eu... Clareou o dia e... Enquanto o Nelson não desceu do palco... Tu não dormiu? É, nem era palco, era meio parelho, assim, piso. Não tinha nem palco, era só um lugar, assim, tinha um músico que eu tocando. Não lembro mais nada do baile. Só lembro dele. Não lembro nem se tinha alguém acompanhando ele. Não lembro, só lembro dele. E aí, isso me rendeu anos e anos de... Tota pessoa que eu encontrava, eu fui no baile do Nelson Cardoso e ele fazia assim com a gaita pra mim. Bem na minha cara. Né? Tocou pra mim. Então, isso aí me marcou. E dali em diante é que eu ganhei a gaitinha. E depois eu comecei a ver o Nelson lá nas festas, né? Eu vou tomar mais um match, depois eu passo pra ti. Pode ser, vou deixar ele falando. Pode ser, né? E aí, aí começou a história de... Naquela época, eu acho, tipo assim, eu sou de 69. Tá. 69. 75, 76. 76, era uma época que a música gaúcha tava vindo com muita força. Porque ela veio, gaúcha veio do nada, veio vindo ali na época, aquela época que Bertucci tava bem, já tinha passado, Pedro Raimundo já era passado, né? Bertucci vinha bem. Então, mas eu era uma criança. E naquela época, o Gaúcha da Fronteira tocava com o Nelson. Era o Gaúcha da Fronteira, o Nelson Cardoso e o Adair de Freitas. Que eram os três que tocavam junto, no conjunto dos vaquianos. Que eu não cheguei a ver. Só ouvia falar nos vaquianos porque se dissolveu. E cada um seguiu essa carreira. O Gaúcha da Fronteira veio embora. Vem embora pra Porto Alegre. Gravar o primeiro disco ali, aqueles discos ali do dedo e não sei o quê. E o Nelson ficou no Livramento, o Adair de Freitas ficou também. Cada um seguiu a sua carreira. Então eu comecei a acompanhar a carreira desses caras. São as minhas referências. E o Nelson tinha um piquete, que é um piquete forte ainda hoje lá em Livramento, que é tradicional. Que era o Negrinho do Pastorei. E tem o Luiz Cardoso, que é irmão do Nelson. Tava sempre lá tocando violão com o Nelson. Então a Semana Farroupilha sempre foi muito forte. Hoje ainda é fortíssima. Então lá, em função até do Nelson. O Nelson tinha uma fazenda e era meio frouxo dos pila. Então o Nelson matava um ou dois boi na Semana Farroupilha. E dava carne à vontade. Qualquer um que chegasse lá tinha carne à vontade. Então nós íamos pra lá, eu e o pai, pra gente curtir aquele clima da Semana Farroupilha. Ver o palco e o Luiz Cardoso tocando, o Nelson Cardoso. Os caras todos, os músicos da época em Livramento. E ele dava oportunidade pra todo o amador, a criança. Então aí eu tocava uma ou duas vaneiras junto, por lá. Então ali eu me criei naquele ambiente, naquele meio musical da Semana Farroupilha. E eu ia mais no Negrinho por causa. Tinha os outros piquetes. O Piquete começou a proliferar os piquetes. Virou, hoje tem milhares. Então eu ia mais no Negrinho por causa do Nelson Cardoso. Porque eu enxergava o Nelson, enxergava o Délio de Freitas, enxergava os caras assim. As influências que tu gostava. E o Luiz Cardoso tava de violão lá, já tocava muito já naquela época. E o Luiz, quando tocava comigo, eu dizia pro pai, gostei lá porque o Luiz me acompanha. E eu não entendia nada. Eu não entendia nada do que acontecia. Eu só sabia que eu dizia pro pai o seguinte. Pai, eu vou nos outros lugares, eu não gosto. Em que lugar eu... E o pai foi uma pessoa assim, maravilhosa pra mim. Porque não foi aquele pai chato, ele nunca me forçou a nada. Ele nunca me disse assim, ó, traz a gaita lá e toca. Sim. Tu quer tocar a gaita? Tu quer pegar a gaita lá e tocar? Eu pude, sabe? Então eu só tocava onde eu me sentia bem. Então ele nunca foi aquele... Porque às vezes tu atrapalha a vida. Traumatiza, né? Traumatiza uma criança. E tu começa... Ah, toca! Tu tem que tocar, não interessa. Você tá com vergonha? Não, não interessa. Toca. Não. Sim. Tu tem que deixar à vontade. Se ele quer, tá afim, gosta, vai lá e toca. Não gosta, não toca. Não gostou do lugar? Então deixa à vontade. E eu era muito nervoso. Eu acho que sou nervoso até hoje. Mas só que... Os anos vão ter tirando essa... Essa pressão, essa cara. Ansiedade. É, é. Mas eu era. Demais, demais, demais. Às vezes eu ia tocar num palco lá e... Eu queria muito tocar, mas eu tinha um medo horroroso. Eu tremia. Tremia, cara. Uma vez eu me lembro de uma palavra do meu pai. Eu tinha uns sete, oito anos assim. Eu fui tocar num palco. E eu tava prestes a subir no palco pra tocar. E eu via os outros tocar, os outros tocar. E eu ia tocar duas músicas. E... E... E o meu pai me... Me pegou assim, botou o braço pra cima de mim. Eu tava assim. E ele disse... Menino, mas rapaz, tu tem que te acalmar. Tu vai adoecer desse jeito. Vai te dar um treco. Ele disse, vai te dar um treco. Tu tem que te acalmar. Tu vai te dar um treco. Ah, tu tá... Tu tá forte. Tu tá tremendo. Eu disse que não sei, pai. Eu tô tremendo, tô tremendo, tô tremendo. E ele disse, tu quiser, então não vai. Tá com medo, não vai. Não vai. Porque eu quero ir. Eu quero ir. Eu sempre venci o meu medo. Minha vergonha, minha timidez, a minha preocupação em errar. E o pai disse, não, mas tu lá em casa, tu toca bem. Não vai errar, rapaz. Faz o que tu faz lá. Faz aquilo que tu faz lá em casa. Lá eu fazia certinho. Cara, e aí é o seguinte. Eu sabia, as primeiras vezes, eu já me dei conta que eu botava a mão no teclado. Eu só tinha aquele nervosismo antes das primeiras notas. Depois da segunda nota, terceira nota, eu esquecia tudo. E me concentrava naquilo ali e saía tudo perfeito. E aí parece que o pavor era pelo medo do que poderia acontecer. Mas não ia acontecer nada. Porque eu sabia o que eu já estava, eu já sabia dentro do meu limite, o que eu podia fazer. Então, quando eu ia para o negrinho do pastorei tocar, que o Luiz me acompanhava, eu dizia para o pai, eu chego nesses outros galpões, nesses outros piquetes, vêm uns caras para me acompanhar e me atrapalham. Eu não toco nada, nem o que eu sei tocar em casa. Eu erro tudo, sai tudo errado, tudo ruim. E lá no negrinho, com o Luiz, é o contrário. Eu pareço que eu toco muito mais do que eu toco em casa. E em casa eu acho que às vezes está ruim, mas eu toco com ele, parece que eu sempre toco mais. Claro, eu não entendia que o cara tocava no tom. Ele tocava no tom certinho, ele fazia o ritmo certinho, o andamento, tudo. E eu acostumava a tocar junto com o disco. Botava um disco, bolachão, tirava a música e tocava. Tocava por ali. Então, isso eu não entendia. Eu não entendia de tom, não sabia que tom era mesmo. E outra coisa, né, do Valver? Luiz Cardoso fazendo base de violão. Ah, tá louco, cara? Ah, imagina, né? Ele fazia assim, ele era um pedestal. Ele pegava no colo e me botava no pedestal. Então, qualquer coisa que eu fizesse, ficava maravilhoso com ele. Então, eu só queria tocar lá. E o Luiz é meu irmão até hoje. Deixa um abraço, né? Ah, Deus eu lembro, Luiz Cardoso é meu querido, meu querido irmão. É muito importante se lembrar que a gente tá numa fazenda, tá? Então, vai ter um... Ah, sim. Ah, até por sinal, esse barulho é o louro. Ah, os papagaios. Ah, tem um cachorro lá. É, faz parte, né? Esse aqui é o ambiente que eu fui criado, né? Estamos num fogo de chão aqui, ó, tá chamuscando as minhas costas aqui, mas tudo bem, né? Tudo, mas estamos campeiros aqui, então só pra avisar, tá bom? Mas um fato muito importante, né, que apesar do teu pai ser uma pessoa do campo, ele teve muita consciência de não forçar isso pra ti, olha a percepção dele, cara, isso foi muito importante, isso foi muito importante. Nunca, 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 teve um monte de piquetes, assim, que a gente chegava, os caras, e aí eu já dizia, combinava com ele, ele dizia, tá, deixamos a gaita no carro, mas eu falei assim, não, vamos dizer pra ninguém que tá, a gaita tá aí. Então, se ficamos, se tu olhar, gostar, tiver um clima legal, né, porque os caras chegam, e a gaita, e a gaita, eu acho que tá, daqui a pouco mais a gente vê aí, eu não sei se tá num outro carro aí, vai vir, daqui a pouco, não sei o que, e daqui a pouco a gente via que tinha muita gente, muito no trago, muito borracha, e os caras que só atrapalhavam, né, e aí eu dizia, pai, aqui não vai dar, aqui não vai dar pra tocar, depois eles não querem mais que a gente pare de tocar, fica enchendo o saco, né, e tinha uns lugares que eu tocava, que tinha uns caras que gostavam tanto, que eles me davam dinheiro, me pagavam, então os primeiros dinheiros que eu ganhei, ah, calma, eu felicitava, outro, eu ganhei dinheiro com um monte, aí já me entusiasmou pra ser pra profissão, né, porque, pá, me davam, em cada lugar que eu chegava, não, não, para aí, eu vou te dar um, eu vou te dar um, eu vou te fazer um lanche, alguma coisa aí, pá, já tocando, aí o gulizinho, o gulizinho da gaita ponta, que tá aprendendo, então, agora uma outra preocupação que eu tinha, muito grande, essa era bastante também, era de como que ia ser quando eu crescesse, eu já pensava essas coisas, porque todo mundo, poxa, ver uma criança, qualquer um, né, ver uma criança com seis, sete anos tocando, já tocando, o pessoal dançando, já tocando música conhecida, já, isso é uma promessa, né, é uma promessa, vai ser um grande músico, então, meu Deus do céu, cara, e eu, eu sempre fui muito crítico de mim mesmo, só até hoje, então, eu sempre, acho que os outros tocam sempre mais do que eu, sempre, sempre, eu vejo os outros, eu sempre vejo coisas, porque eu só enxergo nos outros o que eu não sei fazer, eu não enxergo nos outros o que eu sei fazer e eles não sabem, eu enxergo só o que eles sabem fazer e eu não sei, então, por isso que eu sempre acho que os outros tocam mais, porque eu juro, ah, isso é uma coisa, aquilo ali, eu nunca fiz, cara. Legal, bom essa percepção. Então, eu olhava os outros músicos tocar, os profissionais, principalmente, que é só os que eu tinha referência, eu não olhava qualquer um tocar, eu sempre fui muito crítico nesse ponto, porque eu nunca gostei de ver o cara fraquinho, eu gostava de ver o Profi, aqueles melhores, os melhores. Eu vi eles tocar, cara, eu vi uma diferença tão grande, mas como é que eu ia ter diferença? Esses caras tinham 30 anos, profissionais, e eu tinha 6, 7 anos, como é que eu ia ser, cara? Como é que eu queria me comparar? Eu olhava eles tocar e eu pensei, nunca vou tocar assim. Meu Deus, quando eu crescer, que eu tiver a idade deles, vai ser um horror, eu vou decepcionar todo mundo. Olha a preocupação. Olha a preocupação. Eu vou decepcionar todo mundo, porque eu com essa idade, eu vou ter que tocar aqui nesses caras. Como que eu vou fazer isso? Nunca vou chegar nisso, nunca. Mas eu nunca ia me dar conta que isso é passo a passo. Claro. É uma casa que vai botar de tijolinho por tijolinho. Vai construir outra história. Então, todo mundo quando chegava perto de mim, eu olhava eu tocar a música. Eu tocava uma, duas, pronto. E toca demais. Nossa, isso vai ser um baita músico. Imagina um músico quando cresceu. Eu cada vez me apavorava mais. Quanto mais elogio me dava, uma pavora. Isso é um terror. Eu ficava feliz daquilo. Mas é que eu sou criança. Não tem criança do meu tamanho que toque assim que nem eu. Realmente é bem comum. Nem tinha. Quando apareciam era um uizinho que o outro, mas não tocavam legal assim. Estavam muito... Que legal ouvir isso, cara. Eu nunca ouvi isso, cara. Tem muitas eleições de ouvir isso. E eles arranhavam muito pouco. A gente também tem que ter essa referência. Tem que saber o nível que tu tá. Claro. Não pode também ter rebaixar porque tu sabe o nível que tu tá. Não é melhor que ninguém. Mas tem alguns que tu tá um pouco mais acima. E eu, todos que eu via, tava um pouquinho nível lá, um pouco abaixo. E aí beleza. Da minha idade eu tava... Eu tava grandão na minha idade. Da minha idade. Eu me lembro que uma vez apareceu um menino lá de Quaraí. Não sei da onde. Um moreninho lá. Tocava legal. Aí já enfrentou. Enfrentou. Enfrentou com a mesma idade que eu tinha de boa. E... E depois... E lá com... Doze anos. Treze anos. Quatorze anos. Surgiu o Fogaça. O Gerson Fogaça. Nos Garotos de Ouro. Que ele... Ele surgiu... Eu acho, se não me engano, ele gravou um disco com doze anos de idade. Aquele disco quando estouro é um estouro, eu acho, Garotos de Ouro. Não, não. Ele gravou um disco solo. Ah, solo? É desse que ele já tava. Não. É. Foi antes do disco dos Garotos de Ouro. Ele gravou um disco solo. O Menino da Gaita Ponto. Mas olha... Uma gaitinha de oito baixos. Sim, ele sentava. É. O Menino da Gaita Ponto. Ele tinha a mesma idade que eu. Ele tem a mesma idade que eu. E ele tava nos Garotos de Ouro. Então... Um grande abraço aliás. É. Um grande abraço pro Fogaça. E... E... E ele... Despertou aquela coisa. Pô, o Menino da Gaita Ponto. E... O que ele fazia... Eu me lembro que eu fazia. Também. E aí... Eu... E ele entrou nos Garotos de Ouro. Aí um empresário de lá tinha um conjunto. Garotos de Ouro. Baita nome. E tem um menino da Gaita Ponto. Então eu vou trazer. Aí foi lá em casa. Pra me botar no conjunto. Lá pra eu ser um menino. Aí surgiu a... Aí tu começou a tocar. É. É. Mas eu um pouquinho antes disso aí. Isso aí. Eu já dei uma apurada. Porque um pouquinho antes disso aí. Eu comecei. Eu tocava com... Com... É. Com... Eu entrei com 14 anos nesse conjunto. Desse empresário. Chama-se Hildo Vargas. Está lá em Santana de Livramento. Sim. Me assistiu. Um abraço. Grande empresário Hildo Vargas. Né. Mas antes do Hildo Vargas. Do grupo U. Que eram os Galdérios de Livramento. Né. É. É. Eu toquei num conjunto chamado Os Cancioneiros. Os Cancioneiros. Que era um grupo que tocava no Uruguai. Era só baile no Uruguai. Oh. Então eu peguei uma fase. Uma época. Que no Brasil já estava se modernizando as coisas. Já existia a luz elétrica nos bailes. Os bailes da cidade. Até em algum lugarzinho meio no interior já tinha. Então era tudo luz elétrica. E no Uruguai e os bailes. Meu Deus. Nunca era com luz elétrica. Era tudo a força de bateria. Bateria de caminhão. Tá. Essas grandonas. Duas baterias. Uma até a metade do baile e a outra até o final do live. É legal né. Caramba zinjada né. É. Então nós já viajávamos de Kombi ou de viraneio. Mas na época. Viraneio. É. Na época do. 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 Dos cancioneiros era numa Kombi. E. Era assim. Os aparelhos eram. Do. 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 se ouvia o que o cara tava cantando. Quando chegava perto de terminar a bateria não se ouvia mais nada. Só se ouvia aquilo hum, hum, hum. Aquilo, o cara cantando hum, hum, hum. Mas tia, não se entendia mais nada, tia. A bateria vai apagando. A bateria vai apagando, vai apagando, aí o som. Aí tá na hora de trocar. Aí trocava, parava, tava intervalo no baile. Isso, quantas horas de baile? Ah, eram seis horas de baile, mais ou menos. E era tudo baile de campanha. Tudo pra fora, não nada na cidade. Eu tinha um sonho de tocar no Brasil, mas alguém me veio tocar. Porque eu tocava baile, mas não tocava no Brasil. Eu tinha um sonho de tocar no Brasil, só tocar no Uruguai. Internacional, né? É, claro. Eu me lembro que, sei lá, os parentes, os amigos, meu pai, minha mãe, nossa família, todo mundo sabia que eu tocava baile já. Ah, mas ele já toca, né? Toca baile, toca. Então agora eu vou ajudar os questioneiros. Nunca ouvi falar. Nem cartaz tinha. Ah, eu tinha um sonho que eu fizesse um cartaz com uma foto, pra eu aparecer na foto. Era um cartaz só o nome, e local e dado, entendeu? E deu, né? Não, botava foto. E aí, e aí eu tocava só lá pro Uruguai, e era assim, é baile de campanha. Eu peguei a fase, que depois no Brasil já não tinha mais, mas eu ainda peguei lá, porque lá era uns 10 anos atrasado. lá os sucessos que rodava lá, era o que tava passando já aqui. Passou já. Quer contar essa história do poço de novo? Sim, não, eu tava dizendo que... Conta isso de novo. Os bailes do Uruguai que eu tocava, era tudo assim. Era baile que era um... o salão era um galopão, desses de casa mesmo, que eles tiravam tudo de dentro do galopão e faziam baile. Tinha um que guardava, que eu tinha falado, que guardava um couro, couro seco, e aí ficava aquele cheiro, tinha um veneno lá, um pó, um gamechão, um gamechão, acho que é, que era um pó que jogava pra punilha, pra não pegar a punilha, um bichinho que couve um couro. Então eles tiravam pra fora, tudo aquilo, limpava o galopão, varriam, e era baile de noite. E o cheiro era cheiro de galopão mesmo. Era cheiro de galopão. Cheiro de galopão, cheiro de couro, de couro seco, e de gamechão, daquele produto, e ali era o baile. E o outro, tinha outro baile que me marcou bastante, que era o baile, que toquei muitas vezes nesse baile, que era o baile, que eu tinha um poço de balde, bem no meio, no meio do salão. Fizeram o galopão na volta, e o poço ficou ali. E aí todo mundo dançava, chão batido, dançava na volta do poço, né, e levantava muito pó, no chão batido, e aí eu sentia alguém, tirava um balde d'água, deixava em cima ali do poço, aí o cara passava ali, pegava um copo, jogava água na sala, assim, pra não levantar tanto pó. E intervalo, eram seis horas de baile, mas tinha uns dez intervalos. Daí que vem aquela expressão, como tataruga de poço, esperando o golpe do poço, e veio desse poço. e aí o cara tirava uma água no salão, pra não levantar pó, e fazia um intervalo. Toda hora tinha intervalo, toda hora tinha um intervalo pra sortear, tudo tinha leilão, tudo era leilão. Bem no peço do interior, leiloavam a cabeça de porco, assado, e aí eles iam lá pra cozinha, comer, fazer lanche, e aí leiloavam bolo, torta, bonita, leiloavam frango, assado, sempre tinha leilão, durante a noite. Então, era longo, a festa era longa, seis horas de baile, mas tinha intervalo. Mas tinha muito intervalo, muito, muito intervalo. Era muito intervalo. saia sempre pra esses bailezinhos, pra lá, saia um ônibus lá de Ribeira, do Uruguai, saia um ônibus, fazia ali, era tudo assim, em torno de 100 quilômetros pra dentro do Uruguai. 100 quilômetros, 50 quilômetros, 80 quilômetros. Então, toquei em tudo, Viteadeiro, Minas de Corral, Passo de Hospital, como é que é, Taquarimbó, um monte de cidadezinhas ali, e tocava muito nas escuelas também, que eram as escolas, faziam também nas salas, eu imagino o tamanho dos bairros, na sala, 50 pessoas, tava bombando, sempre montado, sempre montado, sempre atrolhado, e esse foi que ele disse, iniciando, e assim, e o lindo TV também, que era bonito TV, que hoje eu me lembro, é tu ver assim, terminar o baile, clarear o dia, só a barra do dia, assim, aquela gauchada toda, saindo e calçando espora, e pegando os cavalos, os cavalos, tudo atado no palanque, aquilo saiu, saiu pela estrada fora, assim, 20, 30 homens a cavalo, sabe, tudo, e aquela cachorrada na volta, eles vinham tudo das instâncias na volta, tudo, e quadro, vim tudo pro baile, vim tudo dançar, e alguns até com a prenda na garupa, né, então eu peguei essa fase, que não existia mais no Brasil, não tinha mais, não, tinha, talvez pouquíssimo, talvez lá pro lado das missões, ali, mas ali, livramento não tinha mais, isso aí, não, e eu peguei, dentro do Uai, porque lá ainda tinha, essas coisas, então, isso fica na memória, e daí vai, as coisas vão, vão, a música foi, na verdade, a música foi me puxando, a música foi me puxando, porque aí já vem, aí eu sempre levei parelho com a escola, com o colégio, mas aí quando chegou, que eu tava tocando com o conjunto do Hildo Vargas, com 14 anos, tu falou, né, isso, com 14 anos, aí eu fui ali, com 14, fui até os, os 16, 17, 18, foi ali, ainda com o Hildo, mas aí o conjunto do Hildo, como ele era um empresário, e aí começaram a tocar no Brasil, e aí ele era empresário dos serranos, dos bonar, dos menins, e tudo, esses grupos grandes, tudo, todos os artistas, os artistas estourados da época, todos passaram pela mão do Hildo, do Hildo e do Bramengo, ele era o representante pra toda a fronteira, então o que ele fazia, tinha o grupo dele, ele botava em nós juntos, fazia o show da Berenice Zambújo, botava em nós juntos, o show da Berenice Zambújo, o show do Senair Maiká, né, esses caras da época, da época dos antigos, tudo, tudo, sempre o show, e o baile conosco, o baile com vocês, então comecei a ter contato com essa gente toda, e outras vezes dobradinha, os garoteiros mesmo, fizemos muita dobradinha, foi convencer o Fogaça, e coisa, porque fazemos dobradinha, os garotos, abriam o baile, os garoteiros virem, que eles deram a atração principal, então, então tudo era, eu comecei a ter contato com esse, com esse povo da música gaúcha, do baile, do baile, a música fandangueira, que é o que a gente fala muito aqui no canal, né, sim, sim, então eu peguei toda essa, essa época, e peguei uma época desses artistas, só tem alguns que eu não consegui ver, que eu sinto muito, não ter visto, que era tipo Gil de Frentes, esse cara eu não conheci, mas aí o Senair Maicau, eu conheci bem, olha só, o Senair eu tive por vir tocar com ele, inclusive, na época que eu estava, eu estava lá em Livramento, mas aí quando o Will nos vendia, às vezes vendia os baile, ele chegou a vender baile no Mato Grosso, tocar no Mato Grosso, tocar no São Paulo, no norte do Paraná, direto, com a banda dele, já com a banda dele, com o Zé Odele, ficou quanto tempo com essa banda? Ah, eu acho que até os, até os 18, só que depois, só que depois, é, não, depois ainda trocou o nome, aí o Will saiu fora, mas nós montamos outra banda, com os menos caros, fizemos outro nome, aí que gravamos, aí que entrou o Luiz Cardoso, de violão, de guitarra, na época, e nós montamos no grupo Fronteira, e gravamos um disco, que o Luiz já era um cara, muito dentro da música, da música gaúcha, aí o Luiz diz, não, quando ele entrou, ele, ele estava nos festivais, vencedor de tudo, que é festival, de violão, mas ele disse que queria dar um tempo, ele disse, eu quero dar um tempo nos festivais, vocês estão precisando, nós vamos tocar junto, e eu disse, vamos, nem imaginava, um cara do nível dele, tocar conosco, mas ótimo, ele disse, não, mas temos que gravar um disco, por isso que eu nunca imaginava, gravar um disco, não sabia, nem como fazia, nunca tinha entrado no estúdio, aí ele pegou, e já ligou para o Alex, que usa discos, que na época era discoteca, gravador da discoteca, ligou para o Alex, olha, estou em um grupo aqui, de livramento, e quero gravar um disco, o Alex, você grava, quando é que tu quer o estúdio? pagou, pagou tudo, só pela palavra dele, se tu está dizendo que é bom o grupo, pronto, está gravado, então, já marcou, olá em Santa Maria, está no Bob, som lá, para a gente gravar o disco, e em uma semana, a gente montou repertório, mas não tinha nada de repertório, não sabia nem o que ia gravar, e ele disse, não, eu tenho lá, aí ele pegou as músicas de festival, o que era, a Tia Vameira, botou Vameira, ele foi trocando, e roupagem nova, e ritmo novo, e não sei o que, juntou, e foi mostrando para nós, ah, isso aqui é boa, e pronto, pronto, e fizemos 10 músicas, né, 5 de cada lado, de bolachão lá, e, vinil, né, na época, é, e aí o dia anterior, o dia anterior do disco, de ir para o estúdio, eu tive na casa dele, aí, ele foi mostrando, aqui o repertório, isso aqui nós vamos gravar, tá, tá, beleza, aí tinha uma letra minha também, que é a primeira letra que eu escrevi, e aí te perguntava, porque é compositor, é, primeira letra, grande compositor, é, primeira letra que eu escrevi, e eu mostrei para o Luiz, que ele era musicista, e para ouvir o que ele achava, ele disse, eu gostei, isso aqui eu gostei, então eu deixava, musicou, e, já, e voltou no lugar, e, primeiro disco, que eu avôo, eu tinha, legal, né, eu tinha uma letra minha, né, e, essa coisa de escrever, eu já tinha na minha cabeça, também, coisa bem de criança, porque eu via as músicas do Zé Mendes, quando eu tinha, 6 anos de idade, eu não sabia escrever, nem ler, eu não tinha ido para a escola ainda, e aí, eu ficava ouvindo as letras do Zé Mendes, no rádio, e eu, entrei nessas neuras, que eu queria escrever, aí eu me lembrava, eu não sei escrever, eu não sei ainda, ah, estou louco para ir para a escola, quando eu for para a escola, eu vou aprender a escrever, eu vou escrever essas letras, eu não sabia, pai, eu entrei em colégio, com 6 anos de idade, em campanha, só estudei até metade do ano, e a professora parou, daí, não mandaram mais professora, ninguém queria dar aula, enfim, no mundo, lá, aí, não tem, né, que eu achava de trator, é, aí, e largaram, a professora não vinda mais foi, aí não acharam mais professora, a escola municipal, não acharam mais professora, perdi o ano, com 7, eu entrei, não entrei atrasado, com 7, lá, eu tive que começar com 8, no colégio, na cidade de novo, por causa disso, porque, então, eu fui até os 8 anos, para poder aprender a ler, e eu com 6, 7 anos, queria escrever letra, ou escrever o que? Mas eu pensava, tipo, o que eu podia escrever, eu monto no meu cavalo, isso é ruim, eu saio pelo campo fora, né, mas não sabia escrever, aí, quando eu aprendi a ler, escrever, comecei a tentar escrever, só saia porcaria, não saiu nada, eu pensava assim, até, eu mostrar alguma coisa, para o Luiz Cardoso, e ele musicou, e eu fiquei, gravando uma música, e gravando uma letra, uma música, e aí, eu fiz as introduções de gaita, e tudo, gravando, só sei que o dia anterior, de nós irmos para o estúdio, para gravar com o Grupo Fronteira, contamos 9 músicas, o Luiz Cardoso tem 9, não são 10, eu disse sim, são 10, então eu vi a outra, eu falei, é o teu solo, e agora, é brincadeira comigo, solo, tu não tem um solo, para gravar, eu nunca compus um solo, como é que eu vou fazer o solo, para amanhã, tem, vira, tu toca baile, tu toca bem, tu toca já faz tempo, baile, toca legal, vai ter vir, inventa, inventa um solo, tá, tá louco, do dia para o outro, e aí, ele deu o Luiz Cardoso, e aí, o seguinte, fui para casa, enlouquecido, não dormi, tocando, 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 e gravado, pedaço, 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 aí, na verdade, eu acho que deu uns dois dias, não era um dia antes, porque eu cheguei a levar lá, uns pedaços para o Luiz, mostrei, e disse, isso aqui ó, pega essa parte aqui, essa aí, essa aí tá boa, faz outra parte agora, faz outra aqui, aí tu faz, e aí foi, eu acho que no segundo dia, foi que eu levei lá, e ele disse, tá pronto, é isso aí, vamos ensaiar, vamos ensaiar, isso aí, tinha feito, não tava, a digitação tava ruim, tava falhando, não tava bem no ritmo, não, ajeitamos, ajeitamos a música, e eu gravei, chama-se Contrabando. Olha aí, primeiro solo, primeiro solo que eu fiz, primeiro disco que eu avôo já com o solo. Primeiro solo que eu fiz é o seguinte, depois de alguns anos, quando eu entrei nos Serranos, o Edson disse, e grava o Contrabando. Aí eu fui, eu já vinha perseguindo, eu nunca fui participar de rodeio, nunca gostei, eu só queria os prêmios, eu só queria os prêmios, não gostava de tocar, por causa do sistema nervoso, eu quase morria, eu tinha um infarto quando ia tocar, eu não dormia dois dias antes, era um horror, um horror, era a sensação mais horrível que eu tinha na minha vida, mas eu queria tocar. Mas queria estar no palco, antes? Eu queria estar no palco e tocar. É impressionante, era um conflito dentro de mim, então eu só participei dele, três feigarte, eu tenho o terceiro, Diego Aitaponto, o segundo e o primeiro. Quando eu tirei o primeiro, eu disse, estou livre de feigarte, nunca mais eu vou pisando, nunca mais eu piso no feigarte. eu tocava baile, eu chegava no baile, sempre à vontade, tocando tranquilo, nada, o sistema nervoso já tinha apagado tudo isso, só imaginar que eu pegava a gaita, não tinha ninguém do meu lado para tocar um violãozinho, para fazer um acompanhamento, e eu tinha três caras só para anotar os meus erros, só esperando para canetear, vai errar, vai errar, eu não estou errando, errou tal coisa, errou e tal, eu comecei a pensar nisso, cara, eu não estou para ver meus acertos, eu estou para ver o que eu errei, para ver o que eu vou perder de ponto, e quem vai perder menos vai ganhar. E era assim, então eu tinha essa ideia, que horror, eu não matava, eu não matava, eu não ia errar nada. E foi, tirei o primeiro lugar livre, fegadinho, vacaria, rodei vacaria, mesma coisa, terceiro, só que eu, eu pulei, tirei o terceiro, e depois tirei, bom, teve ano que eu fui, não fiquei entre os três, outro ano tirei, tirei o primeiro, quando eu fui campeão de gaita, no rodeio vacaria, livre, toquei vacaria, livre, nunca mais, só arriscando assim, pronto, aí foi só os únicos rodeios, que eu participei, só, de gaita, concurso de gaita, mesmo, foi isso aí, e aí, naquele ano, ganhei o rodeio vacaria, eu entrei no Serrano, o S.M. viu tocar, o frutuoso Araújo estava lá, frutuoso, aham, iniciou né, o Serrano, estava na comissão julgadora da Gaita, olha só, e o Serrano estava precisando, estava precisando no gait dele, gaita de botão, aí já, e aí, eu não sabia que o Edson estava lá, ele chamou o Edson, aí o frutuoso foi teu padrinho então, sim, o frutuoso foi meu padrinho, no, 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 no rodeio da lagaria, porque, ah, ele falou pro Edson, tem um rapaz aí que tocou na primeira, na primeira, é uma eliminatória, depois, quem classifica pra final, classifica acho que, dez ou doze só pra final, e aí eu fui bem, fui bem no primeiro, cara, mas eu, eu, eu só posso dizer assim, ó, teve, teve um fato, pouco antes disso aí, que me ocorreu aqui, que eu pulei, né, depois volta a esse ponto, um pouquinho atrás, que entra a história do Luiz Cardoso, por quê? Quando eu vim tocar, teve um ano que eu vim tocar, que eu tirei terceiro lugar, tá, um ano que eu tirei terceiro lugar, eu vim, eu toquei uma música do, Gider Monteiro, e uma música do Renato Borgnetti, que tava estouradão na época, eu tirei terceiro lugar, e aí eu cheguei em livramento, de volta, nas nuvens, Feliz da Vida, no Indaréu de Gaiteiro, eu tirei terceiro lugar, do Estado, sei lá, minha gente, tudo que é lá, e, aí Feliz da Vida, cheguei lá no Luiz, Luiz tocava, na época, conosco, e aí, eu, eu contei aquela novidade maravilhosa, e ele me olhou assim, disse assim, tu não ganhou porque tu não quis, eu rodei, e aí eu digo, ué, por que que eu não quis, eu fiz tudo, pai, eu fiz tudo, quando me deram, disse, tu não, cara, o que que tu tocou? eu toquei uma, essa e essa, tu devia ter tocado contrabando, se tu toca contrabando, tu ganha, tá, mas é, uma música minha, será que ia ser boa, pro rodeio, né, claro, rapaz, contrabando, tu toca contrabando, tu ganha o rodeio, pra carinha, pode ter certeza, fiquei com aquilo, dois anos na cabeça, porque o outro ano, não tinha rodeio, sim, fiquei com aquilo, batelando na minha cabeça, agora próximo, eu vou tocar, maníaco, né, imagina, agora próximo, eu vou tocar uma outra música, que eu não tenho duas, eu só tenho, eu vou deixar o contrabando, pra final, vou tocar outra música, aí me lembro, eu toquei uma rancheira, do Tia Loi Jara, de Bandoneon, né, eu adoro Bandoneon, a gente tava conversando, ele me contou aqui, paixão, por Bandoneon, paixão, e aí, ele tocava uma rancheira, chamada, Abraço Missioneiro, que tem, tem bastante coisa, nas duas mãos, não toca as duas mãos, e aí, e aí, eu já comecei a tentar, já usar a mão esquerda, da gaita, e tinha uns duetos, e tinha uma parte de violão, na rancheira, que era todo duetado, dois violões, aí, segurava um pouco, o solo do Bandoneon, e entrava, e não como era eu, que ia tocar mesmo, e eu peguei aquele solo, do violão, e transportei todo pra gaita, e fiz todo duetado, num teclado, e baixaria junto, todo junto, sem ritmo nenhum, só no pezinho, e foi bem, foi o ano, que eu, frutuoso, tava na comissão ligadora, e aí, a pontuação, foi muito boa, no primeiro dia, com essa rancheira, abraço, missioneiro, e, que o frutuoso, falou com o, tem um cara, que tem mesmo teu sobrenome, teu sobrenome, Dutra, e perguntar também, tem que perguntar isso, tem quarentesco, ou não? não, 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 eu sou Dutra da fronteira, e Dutra da cerca, só a coincidência, de ser músico, também, grande músico, então, essa do, tem tanta história, tanta história, que eu não sei, acho que dá uns três dias, acho que, barra, uns três dias, não sei se vai dar pra contar, tem tanta história, tem história do Edson Dutra, eu já contei pra ele, a história dele, com ele, em relação a ele, lá, que eu era criança, antes de eu, pensar em ter o primeiro contato, com Gaita, eu ouvia na rádio, engarupado, tá, e eu tava indo, pra um daqueles bairros, e o pai ia cavalo, também, pro pai, com a minha mãe, minha mãe no cavalo, o pai no outro, a minha irmã, no cavalo com a minha mãe, e eu no cavalo, com o meu pai, na frente, aqui, e aí, o seguinte, nós atravessava, um rio, que às vezes, tava cheio, e o cavalo, atravessava, nadando, a gente via bem, não nadava, o pai dizia, ó, vai nadar agora, e ficava, proxinha, assim, lá no rio, já atravessou o rio, nadando, com a cavaleira, várias vezes, o cavalo fica, bem nervizinho, senta que ele não tá mais, com as patas no chão, sim, sim, e aí, nós atravessando, pro outro lado, assim, e o pai cantando, engarupado, atravessei campo e rio, engarupado, pra dançar, nesse ruio, e eu ouvi aquilo, de pai, meu, não engola a música, tá, nunca queira saber, que era do Serrani, isso aí, não tava gravado, tá, não, não tava, mas agora tá, agora tá gravando, ele tá contando pra nós, em off, é que tem muita coisa que acontece em off, que eu, às vezes, eu não posso colocar, mas ele tá vivenciando, e relembrando o momento, né, com o doutor Edson, né, na casa dele, conta pra quem tá assistindo ele, é, o primeiro, o contato, o meu contato, como é que eu vou dizer, pessoal com ele, foi em vacaria, sim, né, depois que eu, tu ou, você apresentou, é, que eu, e nisso, me puxa uma, uma, uma história, de, quando eu era criança, aquela do engarupado, né, aí depois de tantos anos, encontro ele em vacaria, ele, foi me ver, tocava, porque o frutuoso, disse que eu tinha tirado uma nota, tão boa, tão, na primeira, na eliminatória, ele disse, pra ele não ganhar, disse o frutuoso, pra ele não ganhar amanhã, ele tem que ser, tá muito ruim amanhã, mas normalmente o cara deixa melhor, pro segundo dia, né, então, já apertou 9.9, é claro, o que que vem, não tem lógica, ele, ele certamente vai ganhar, porque ele, hoje, ficou com a nota muito disparada, de todos os outros, então amanhã, certamente, se ele for, na média, ele já vai ganhar, já vai ganhar, né, então, dá uma olhada, ele vai tocar, é interessante, toca bem, o rapaz tem o teu sobrenome, e ele tava lá, na plateia, eu não sabia, onde ele só, ele tava lá, assistindo eu tocar, e eu ganhei, eu rodei, aí tu tocou tua música, aí foi o contrabando, aí foi o contrabando, eu ganhei, com a receita, tudo foi que tu manda, aí foi o contrabando, aí que a gente nunca acredita, sempre fui assim, tão crítico, que nunca acreditei tanto, assim, nunca acreditei mesmo, eu vejo que os outros, parece que estão sempre, tá melhor, dos outros, do que o meu, eu tenho que estar sempre procurando, buscar o que os outros, a gente tem que valorizar o que é nosso, acreditar no que é nosso, mas tu tem que, tu tem que ter uma autocrítica, também, de saber que tu precisa mais, precisa mais, não parar no tempo, sempre buscar mais, e nunca, o cara nunca é melhor que ninguém, porque o melhor não existe, porque o cara é melhor, às vezes, num detalhe, no outro, o outro é melhor, então, não tem ninguém o melhor, porque às vezes, um monte de coisa que os outros fazem, e o cara faz, uma coisa que ele não faz, sim, sim, às vezes, um músico, tido assim, como um educa, tu fica olhando, tu vê uma coisinha diferente, que tu não sabe fazer, que tu pode, aprender com ele, então, é assim, foi de manhã, os concursos de gás são de manhã, à noite, tinha um, tem o festival, cante uma canção, que foi o primeiro, que era, cante uma canção, para a vacaria, tá, e depois, para não seguir sempre, a mesma, porque era para a vacaria, todos os temas, tipo, falar e vacaria, falar e vacaria, era para valorizar, mas depois, virou o festival, para o segundo ano, aí cante uma canção, em vacaria, que aí, tu faz qualquer tempo, que tu quiser, lá, mas o primeiro, foi o que eu participei, era cante uma canção, para a vacaria, e eu participei, com a Dair de Freitas, que eu estava, na época, já, eu tinha, já com o grupo Frontier, que nós tínhamos gravado, sim, o primeiro disco, e aí, nós estávamos tocando, tanto do Paraná, que eu fui morar, em Curitiba, morar, lá em São José dos Pinhais, moramos, eu morei seis meses, lá com o grupo, alugamos uma casa, lá e ficamos lá, eu estava tocando só lá, e estava só gastando, com deslocamento, era mais fácil ficar lá, e aí, ficamos lá, ficamos lá, seis meses, por aí, e naquela época, aí, aí eu estava ali, acho que com, com 20 anos já, é, 20, 21, é, aquela época, exatamente a idade, é mais ou menos isso aí, o, aí não estava dando certo lá, o conjunto lá, não estava andando, já começou a rodar para trás, essas coisas assim, que vão acontecendo, aí, foi que eu me preparei, para o rodeio de vacaria, preparei, eu vou gravando, e saí aí direitinho, tudo que tinha que fazer, e vim tocar em vacaria, estou vindo de lá, para tocar em vacaria, e para ir embora, para o juramento, para voltar aos estudos, para voltar aos estudos, porque eu tinha que parar, por função das viagens, e coisa, né, que eu ia voltar, para livramento, aí, nesse tempo, que eu estou chegando, devagar, para tocar no concurso, o Adair de Freitas, tinha show, no rodeio, e tinha uma música, classificada, e não tinha gaiteiro, para tocar, onde é? E aí, o Adair, me procurou, porque o Miguel de Freitas, o baixista, ele tocava comigo, no fronteiro, e o Miguel me procurou, lá, os caras, o pai, nós temos uma música aí, temos que passar o som, agora de tarde, e não tem um gaiteiro, não tem introdução de gaita, nada, não, não tem nada a gente fazer, tem que fazer a introdução de gaita, tem que, sempre na pressão, só me apareciam com o pepino, né, e ele quase não é nervoso, ah, meu Deus do céu, eu já estava nervoso, porque eu ia tocar no concurso, agora, estou, e mega nervoso, né, cara, eu não tinha problema de coração, senão eu morria de infarto, está comprovado, é que tu não tem problema de coração, ah, cara, que pressão, mas como é, mas que tom é a música, depende do que eu tenha, tem uns tons na minha gaite, mas tem uns tons aqui, que é complicado, que eu nem conheço ainda, tem uns que eu não sei mexer ainda na minha gaite, e, não, é lá maior, não é dos melhores, mas também, dá para ir, vamos ver, o que é que dá para fazer, tem memórdia, que não seja muito complicada, a melodia, é muito cheia de tom e coisa, que eu tenho que, tem que primeiro, criar a introdução, aprender a tocar bem, limpar, e já, mas só que é o seguinte, nós fizemos ela de tarde, fizemos a introdução de tarde, e saímos da, do primeiro ensaio da introdução, para o palco, para passar o som já, e aí, a passagem de som foi uma catástrofe, foi um horror, errava tudo, ah, cara, como é que eu vou tocar desse jeito, e ele ia para esse tom, não me lembrava, não me lembrava, que ia para esse tom, e aqui, e aqui, ah, todo errado, mas aí, tinha tempo, ganhamos tempo para de noite, de noite, de noite, eu já, dali em diante, eu já, fiquei direto naquela música, porque eu acho que, eu já tinha me liberado, já do concurso, de gaita, e eu fiquei direto na música, de noite, já saiu melhor, mas, saiu muito, não saiu perfeito, saiu com alguns erros, até o Adair, errou a letra, e coisa, classificamos, deu para classificar, para o segundo dia, para a segunda noite, ah, na hora da noite, o dia todo, aí me grudei, me grudei, aí chegou, é, aí ficou, chegamos, a noite, na noite, fomos, tocamos, saiu boa a música, saiu boa, não saiu nenhum erro, saiu bem direitinho, e aí o Adair foi, e leu, leu o livretinho todo, e o Adair é um cara, muito, muita vivência, muito, muito conhecedor das coisas, ele leu as letras, as letras todas do livro, o Adair é um grande poeta, e ele leu todas, e disse assim, para nós, para o nosso ator, assim, nós estamos sujeitos, estamos sujeitos, a ganhar o festival, mas só não vamos ganhar, se a música tal, sair bem, sair bem no palco, não, não ganhamos deles, porque a letra do, Atanásio e Borges Pinto, a letra do Atanásio, diziam, é melhor, é melhor que a minha, o Atanásio é de Vacari, conhece tudo dentro de Vacari, e ele disse, é, é mais completa a letra dele, eu não sei nada de Vacari, não conheço nada, de Vacari, eu só escrevi as coisas que tem na serra, falei sobre os pinheiros, sobre os rios, sobre as carucacas, os curucar, você pode olhar a percepção dele, ela pensando, eu escrevi tudo meio abrangeto, nos locais certinho, não escrevi nada, tiramos o segundo lugar do festival, e o Edson Dutra estava sentado, também assistindo, ele viu de novo tocar, e foi reforçando, consolidando, aí tanto que depois, no outro dia, eu encontrei ele, aí comecei a mexer um pouco, meus pauzinhos também, eu disse, pá, eu não vou ficar só contando, só contando com a sorte, com a sorte, e aí me falaram, começaram, eu encontrei o frutuoso, o frutuoso, o Edson está aí, ele teve o tocar, gostou muito, e coisas assim, eu digo, pá, eu tenho que agora, não vou deixar só na mão, puxar a brasa passar, não vou deixar só na mão, senão daqui a pouco, atravessa alguma coisa, a Anuíse atravessa, e não dá, porque que, aí comecei a, com vergonha, né, de chegar nos homens, para conversar, ou sei lá o que, mas eu queria estar perto, eu olhava, eles andavam passeando, rodeio lá, e eu andava, andava cuidando, e dobrava lá, eu também dobrava, e chegava para olhar as pilchas, eu chegava por ali, para dar uma olhada nas pilchas, aprende a técnica, é, isso aí, eu olhava as pilchas ali também, e coisa, quando eu via, se direcionar lá, para as gineteadas, e eu fui para o lado das gineteadas, assim, fui passando, assim, e aí, eu olhei, o Edson, ele me olhou, e eu vi que ele me conheceu, ele já tinha me visto tocar, e ele fez assim, me cumprimentou, e eu me cumprimentou, já, nós vamos juntos, eu não ia querer, é isso, me cumprimentou, estamos juntos, já, fui lá, como é que vai ser, olha, tudo bem, é, é, prazer, conhecê-lo, coisa, tem ele do lado dele, para olhar as gineteadas, e aí, ele diz assim, para mim, ele falou assim, tu, tu toca, né, tu é o gaiteiro, da gareta de botão, né, eu digo, sim, sim, e eles dizam, quem é que ganhou, o rodeio, é, ganhou o concurso, eu acho que ele não sabia ainda, ou se ele sabia, e queria que eu falasse, certo, e aí, eu digo, pois é, eu tive sorte, eu estava concorrendo, aí tive sorte, no final, ganhei, ganhei, eu rodei, ah, parabéns, aqui está, para, ai, eu conversando, aí, daqui a pouco, ele me diz, diz assim, escuta, hoje a noite, nós vamos tocar no clube Guarani, é, aqui em Bacari, o baile é nosso lá, a portaria é nossa, toda, então, tu é nosso convidado, para ir no baile, tá, vai lá no baile, tu é nosso convidado, não vai pagar nada, não paga, não paga ingresso lá, viu, beleza, vou lá no clube Guarani, não levei gaita, nem nada, fui no baile, porque eu era convidado, eu era um dos convidados, e eu digo, pai, mas aí, eles não me conhecem, como é que eu vou fazer, aí eu, eu, tinha que não pagar, porque eu não tinha, praticamente, cara, premiação do Rodrigo Bacari, não era nada, não me enxaria de dinheiro, era só mais um troféu, que valia, pessoal, né, mas não dinheiro, e aí, dinheiro contadinho, para pegar um ônibus, eu voltava para o livramento, e eu, tudo que pudesse economizar, tinha que economizar, eu não queria pagar, aí eu digo, mas eu falo com quem lá, ah, não, fala com o alemão, o alemão, meu compadre hoje, irmão do Edson, o Emerson Dutra, vai estar na porta ali, o pessoal do conjunto, vai estar todo ali, ele diz que ele é meu convidado, beleza, cheguei lá, chamei, não estava o alemão na porta, e aí, depois, eu encontrei, antes um pouquinho, tinha encontrado o Toco também, o Edson me apresentou o Toco, o Toco é convidado, nós convidados, fala com o alemão lá, ou então, fala comigo, me chama lá, beleza, estou, aí chegou o alemão, não estava, e o Toco, também não estava, aí eu falei para os caras, não, estou convidado, o Edson Dutra, os caras, cara, tu faz ideia de quantos, amigos, tem, o Edson Dutra e o Serrano, em um baile da portaria deles, quantos lá, eu rodei a vacaria, tudo são colega, lá é virado um colega, se deixar todos entrarem, enche o baile, ele não dá portaria nenhuma, então, todo mundo é amigo, dá, eu conheço o Edson Dutra, ele me convidou, outro me convidou, todo mundo quer entrar, sem pagar a convite, só que tem que ter alguém, que conheça o cara, eu digo, mas, o Edson me falou, e o Toco, que era para eu chamar o Alemão, ou o Emerson Dutra, ou o Toco, e eu disse, mas eles não estão aqui, eu digo, não tem como me chamar, não sei onde é que ele está, pá, eu falei, bem curto e grosso, ninguém me conhecia, não sei o que, eu falei, curto e grosso, e eu fiquei, tá, e o Toco, não dá para chamar ele, o Toco está tocando, o Toco está tocando, ferrei, me enganei, fui na minha carteira, paguei ingresso, e entrei, isso é investimento, isso não é, isso não é, isso é um investimento, esse dinheiro é investimento, tem o que ir nesse baile, tem que entrar, entrei lá, fiquei na frente do pau, andava por tudo que é lado lá, intervalo, do baile, o Edson começou a chamar gaiteiro lá, os pais tudo, levando os gaiteiros para tocar, fazer testes com o Serrano, tche, subiam uns seis, mais ou menos, a carteira de gaite da ponte, cada um tocava, cada um tocava uma música, e música, e música, uma atrás da outra, eu lá, aí tinha uns que até me conheci, falavam, e aí tu vai tocar, eu não trouxe gaite, ah tá, porque eu vou tocar, outros eu vou tocar também, eu tomei, ah todo mundo ia tocar, o Baile do Serrano, e eu não ia tocar, não levei gaite, ninguém me falou que eu levasse gaite, e que eu ia tocar, não vou tocar, daqui a pouco o Serrano me encontra na sala, e diz, é ele, não pagou lá para entrar, eu disse, paguei, ninguém me conhecia, ah não era para ter, não adianta chamar, não adianta porque o pessoal não me conhece, mas tudo bem, está tranquilo, e ele disse assim para mim, escuta ó, tu viu que virou um concurso de gaite, o nosso baile agora, tem uns oito mais ou menos para tocar, é por isso, está tudo tocando, tudo tocando, mas tu trouxe tua gaite? eu fico, não trouxe, ninguém me falou que tu trouxe, não, não, foi bom até não trazer, não precisa trazer, não vai tocar, não vou te convidar para tocar, não vou te convidar para tocar, amanhã nós temos o show de encerramento do Roderio Vacaria, encerramento do Roderio Vacaria com o Serrano, o cara não tinha mais lugar, lá era, não tenho ideia, acho que tinha como 20 mil pessoas, era um mar de gente, tanto que eles encostaram o Anderson, ficou aquele mar de gente na volta do Anderson, não conseguia descer do Anderson, dando autógrafo, e ele disse assim, o nosso Anderson vai estar lá no centrinho, tu leva tua gaite, vai lá que tu está convidado a tocar duas músicas, conosco, as duas que tu ganhou o Roderio, tu vai tocar no encerramento lá, no nosso show, aí fiquei na dúvida, eu disse agora, estou diferente, estou diferenciado, foi, aí levei a minha gaitinha, cheguei lá, botei dentro do ônibus, não, entra aí, bota lá no ônibus, botei lá, fiquei só esperando, aí fui lá para a beira do palco, lá em minha chamada, toquei as duas músicas, antes da entrega de premiação, que é o ponto, que tem mais gente no Roderio, entrega de premiação, tudo, antes, ainda, e aí toquei com eles, aí ele me convidou para fazer um lanche ali, para trás, ali, ele estava atrás do palco, tinha um trailer, coisa, e aí, aí eles, pega a gaita e toca umas para nós, aí comecei a tocar, comecei a tocar o que eu sabia, as coisas assim, comecei a tocar uns chamamê, que eu gosto muito, eu ganho uns chamamê, dentro do Tendércio Montiel, e aí ele, umas polas, uns troços assim, e ele diz assim, bah, gostei do teu jeito de tocar, e vi que tu conhece outros estilos de música, também, isso é legal, isso é bonito, tá, 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 ninguém me falava nada, ele querendo, ninguém me dizia nada, tá, e aí, tá, todo mundo indo embora, todo mundo saindo, aí os músicos, na época o Kiko, o Amaro, o IT, o IT, aquela formação ali, todos os caras ali, dando tchau, tchau, cada um pegando seu carro, todo mundo indo embora, eu rodei, se apagando, terminando, e aí, o Toco foi embora, o dinheiro foi embora, gastou, e o Edson, e o Edson, não me disse nada, ninguém me disse, não me falou nada, então, então, beleza, aí, aí ele tava num hotel ali, em Vacaria, cara, ele tava num hotel, em Vacaria, e eu, aí eu digo, a minha última jogada, eu tinha que ir outro dia de manhã, embora pra Porto Alegre, e eu digo, tu tá indo agora, pra Porto Alegre? Não, tô no hotel, tá, mas o, o que que tu queria, eu digo, não, é que eu tô, deu ônibus de linha, e eu tô, se eu arrumasse uma carona pra Porto Alegre, é melhor, não tinha que pagar passagem, né, e eu vou amanhã de manhã, no ônibus, e ele, não, mas eu tô num hotel aqui em Vacaria, e tô descendo sozinho amanhã, de caminhonete, vai comigo, vamos, eu te dou uma carona, eu digo, ah, me dá uma carona, então, beleza, então tá ótimo, voltou o sangue, ui, tenho mais um tempinho, tenho de vacaria até Porto Alegre, agora, pra ele me convidar, porque ele já me viu tocar, e se ele não me convidar, porque ele não quer, eu não vou dizer nada, eu não quero tocar, não, o cara me conhece, é, a, como é que é, a decisão é dele, não é minha, então não tem o que, tá, e aí, tá, e ele marcou comigo, eu dei o telefone, não tinha celular, essas coisas, tinha o telefone lá da casa da minha madrinha, onde eu parava, né, vai cair, eu dei o número de lá, ele diz, ah, eu te li, eu te li quando eu estiver saindo do hotel, e aí tu me dá o endereço certinho, que eu te pego lá, aí ele foi lá me pegar, lá na minha madrinha, passou, buzinou a caminhonete na frente, eu vim embora, a minha madrinha é a, ela, a minha madrinha, ela é a sogra do Tanaka, que foi o baixista do Serrano, o Tanaka, grande abraço, depois a filha dela veio a casar com o Tanaka, o Tanaka acabou entrando no Serrano, tudo vai ser, é engraçado, né, e a minha madrinha sempre foi fã do Edson, fã do Serrano, ela ficou com uma felicidade, que o Edson Dutra ia chegar na frente da casa dela, e foi o primeiro contato que ela teve, assim, com o Edson Dutra, e eu não sei assim, eu rodei assim de longe, coisa, né, e aí, aí eu vim com ele, e viemos conversando de lá até Porto Alegre, sobre tudo na vida, menos, menos sobre, sobre, eu tocar, concertos, menos sobre isso, aí tinha um outro, o cara que veio de carona, eu até conheço ele agora, não estou me lembrando o nome, até um dia ele me encontrou, ele disse, lembra aquela vez que nós viemos a carinha, e o cara de carona também, não, um banho de traga, não, está chegando em Porto Alegre, foi me deixar na rodoviária, ele disse, tá, por que hora tem ônibus, para livrar um dia, 11 horas da noite, e isso era antes do meio dia, e aí, ele disse, tá, mas tu vai ficar todo o tempo aí esperando, comigo junto, tem que esperar, 11 e meia da noite, saiu ônibus para Porto Alegre, não, faz o seguinte, vai ali, compra a passagem, eu vou te esperar aqui, tu vai lá para casa, depois tu, tu te trago aí de noite, na hora do, ah, beleza, mais um tempo, mais um tempo, mais um tempo, mas até eu estou nervoso agora, já estamos nervoso, já estamos, já estamos, acabou que é água, eu estou nervoso com isso, já estamos, e aí, ele, entrou no assunto, aí ele entrou no assunto, entrou no assunto, sabe que, nós estamos vendo uns gaieteiros aí, e isso e aquilo, e já, tem um monte aí, que estão me ligando, tem um monte na fila, querendo fazer teste, como tu viu, o monte lá no baile também, então, eu tenho, só que eu tenho uns, que eu tenho obrigação, de ver, que são uns amigos meus, e são meus amigos, então, tem que ouvir os primeiros, né, mas assim, eu tenho um ou dois, assim, só que eu acho que tem potencial, para estar conosco, não sei lá, mas, mas eu acredito que não vai dar, por um outro motivo, que os caras estão empregados, eu não quero tirar ninguém, de trabalho nenhum, não quero, você é muito profissional, ele é muito correto, eu não quero, eu não quero tirar ninguém, de conjunto, assim, dos colegas, tirar os caras, não vou tirar, a não ser que os caras saiam, e estejam avulso, estão precisando trabalhar, vou dar trabalho para eles, mas não, não é a minha intenção, eu dou preferência, quem não está, escuta como é que tu está lá, eu digo, eu não estou tocando, mas estou parado, nossa, todos os dias, eu estou aqui, mas eu posso, já, imagina, eu estou noico, não, não, eu estou parado, estou sem tocar, e o que tu pretende fazer, tu tentando ir para livramento, eu vou para livramento, para tentar os estudos, lá e coisa, mas na música, eu não tenho nenhum, um projeto hotel, agora, e eles, não, eu tenho que ver esses aí, que eu acredito que não vai dar, e depois, o segundo, a segunda opção seria tu, não sei se tu tem interesse, tocar conosco, tu teria interesse, tocar conosco, do Rio Grande do Sul, tá louco, sempre fui fã, tá louco, seria uma coisa maravilhosa na minha vida, aí, então, olha só, a gente está conversando aqui, mas só para constar, que a gente nunca consegue contar toda a história de uma pessoa em uma entrevista, né, e ele tem muita história, aliás, os dois tem muita história, o Libor está só aqui esperando o momento para contar, mas enfim, bom, como é que foi, então, tu conseguiu entrar no cinema, eu quero que tu conte um pouquinho dessa história, até quando tu conheceu, eu tenho uma forçadinha de novo, que eu tenho uma ligadinha, saquinha de novo, é claro que não tinha as coisas de celular, nem WhatsApp, não era fácil se encontrar, né, então, tinha que ligar, eu comprei umas moedas lá, umas, umas, umas fichas telefônicas, e, e liguei, acho que é teu, entendeu? E aí, aí liguei para o Edson Dutri, para a casa dele, justamente, ele disse assim, pá, foi bom tu ter me ligado, aí, pá, aí, eu me descansei, foi bom tu ter me ligado, aí, ele disse, não, é que, olha, é contigo, como eu tinha que ter dito, seria a outra opção, e eu sabia já, mais ou menos, que não ia, que não ia fechar, com quem eu, com os outros, e aí, é contigo, tu, tu teria como vir a Porto Alegre, para nos conversarmos, depois eu digo, amanhã, posso ir já, amanhã já vou, já me agilizei, né, e, e aí, nisso, ah, vim para Porto Alegre, até cheguei bem na época, bem no dia do aniversário, foi assim, olha só, ele mandou um motorista, me buscara na rodoviária lá, e foi para a casa dele, da casa dele, só fiquei um tempinho ali, fomos para o sítio lá, no dia do aniversário dele, uma festança lá na mesa da piscina, contratou um conjunto para tocar, então, foi um, foi o, o, o meu começo, né, e dali eu fiquei, fiquei sete anos com o Serrano, e, e participei de cinco discos, por favor, né, de cinco discos, o primeiro foi o, o, aquele do Roda Que Roda, bagual de corredor, aham, né, que teve o clipe da EBS, com, com o, com o bagual de corredor, depois veio, eu acho que o 25 anos, 21 anos que saiu um CD, ah, e aí foi naquela transição ali, da, o primeiro, e aí veio a transição do, faziam, faziam vinil, e faziam fita, depois veio a transição da, aí no final, ele começou a entrar o CD, e aí a gravadora fez CD, CD, fita e vinil, os três, esses três, tava mudando assim, até sair a fita, e depois saiu o vinil, né, já não, não me lembro qual é o disco ali, que já não era mais, mas foi bem naquela transição, depois veio o, o 25 anos, depois veio o, o Tordino Negro, que nós gravamos em São Paulo, num estúdio em São Paulo, e depois, veio o Mercosul de Canções, a gente gravou no Uruguai, no Paraguai, e na Argentina. Bonito esse disco. É, no Uruguai, e depois, veio o último, que eu participei lá, que foi o, Criado em Alpão, e aí surgiu o nome da, é o nome do, do nosso grupo, porque, na época, essas músicas aí, Criado em Alpão, Composição do Walter Moraes, que vocês tocaram juntos lá no Serranos, a parte que estava lá, a colega também. Eu já estava há um ano, no Serranos, quando a outra formação que eu entrei, que era Amaro, Kiko e Iti, estavam, então era o Edson, o Toco, o Amaro, Kiko e Iti e eu. E ficamos um ano trabalhando assim, aí os Budi saíram, Amaro, Kiko e Iti, que entrou, de três, que saíram, entraram quatro, que, entrou, dois vocalistas, em vez de um, que o Iti fazia, ele era tanto baterista como cantor, o grupo, junto com o Edson Dutra e mais um cantor. Então, como não íamos achar um baterista que cantasse tanto quanto o Iti, e precisava daquele timbre, de voz grave, foi aí que entrou Osório, em Serrano, né? Os Serrano, o Osório entrou representado pelo Rodrigo Munari, meu querido amigo e colega. É conhecido também, nossa, estamos chegando depois, estamos chegando aqui, é, do Voz do Vento, né? aí entrou, entrou o Walter, também, e isso foi depois de um ano que eu estava, né? E aí a gente começou a ter uma afinidade muito boa, musical, com o Walter, por ser um estilo campeiro, né? E compor junto também, aí eu comecei, foi, na verdade, ele que foi a minha segunda tentativa, que a primeira tentativa de letras foi com o Luiz Cardoso, lá na primeira ele gravou, e depois eu nunca mais escrevi, ele seguia escrevendo, escrevi horrores de letras, mas nunca mais mostrei para ninguém, porque eu sempre achei ruim, 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 eu sempre comparava as letras com as letras do Jaime Gaetano Brau, e achava que estava muito ruim. Com quem ele estava comprando? Só a letra do Jaime Gaetano Brau? E aí eu comparava só com os caras muito grandes, e achava que ia sempre uma porcaria, mas é muito, comparava com a daire de Frente, também que eu sou fãzíssimo das letras dele, compõe muito, escreve demais. então não tinha como eu me animar a mostrar para ninguém. E eu só, às vezes eu via umas letras assim, que eu achava fracas, e ficavam as músicas tão boas, e aí é que outra coisa que não se faz, analisa só a letra, quanto que é para musicar, tu analisa a sua letra, às vezes ela, ela não vai render tanto quanto musicada, musicada ela cresce muito.